Tudo bem contigo, acadêmico de educação física ou entusiasta dos exercícios físicos? Você que busca com educação física o reconhecimento por parte dos colegas, dos outros colegas de profissão, o reconhecimento perante a sociedade médica, sociedade que cuida da área da saúde, os profissionais da saúde, você que busca estabilidade financeira com a educação física, escute a estes conselhos que eu vou te dar relacionado a o que focar, o que mais estudar e o que amar, obrigatoriamente, dentro da universidade, enquanto você for acadêmico. Então antes de mais nada, se inscreve no canal, ativa o sininho, coloca aqui embaixo seu comentário ou da matéria caso eu esqueça alguma e vamos para o vídeo! Ao iniciar o curso de educação física em diversas instituições, nós temos no primeiro período a anatomia do sistema locomotor, a parte osteomioarticular, músculos, articulações, a parte óssea, ligamentos. Você aprende dentro de anatomia sistêmica, de anatomia locomotora, a questão da estrutura do aparelho, estrutura em relação a movimento. Estude bastante isso, até porque se você não conhece a estrutura, você nunca vai conseguir uma boa prescrição. Outros momentos, ou no segundo período, acaba tendo a disciplina de anatomia sistêmica, sistema cardiovascular, respiratório, digestório e assim sucessivamente. Continuando, aprendendo a questão de estrutura da ferramenta que você vai trabalhar. É como se você tivesse aprendido a estrutura do chassi, da carroceria e do carro, e na disciplina seguinte aprendesse a questão de bomba de combustível, bomba de óleo, onde fica cada uma delas. Sistema de refrigeração e assim sucessivamente. Depois, no quarto período, você tem duas disciplinas, perdão, no terceiro período, você tem uma disciplina de suma importância, fisiologia humana, que você aprende a função daquelas estruturas estudadas no primeiro e no segundo período, na anatomia. No quarto período, você tem a disciplina de fisiologia de exercício, onde você aprende a função dessas estruturas em condições de estresse. Que estresse? Exercício. Exercício é uma condição de estresse, que causa bioajustamentos positivos. Depois, você tem, no mesmo período, a cinesiologia e biomecânica. Você aprende a questão física, a física atrelada ao movimento humano. Você entende o que é sistema de sobrecarga, você entende o que é alavanca, você entende o que são vantagens e desvantagens mecânicas, você entende o mecanismo anatômico, você entende o mecanismo relacionado, por exemplo, a contrações musculares, como a contração muscular gera movimento em determinadas articulações, os graus de liberdade das articulações. Você começa a ver, de forma crítica, alguns exercícios que são bons na academia, que, na verdade, não presta para absolutamente nada. E alguns que são esquecidos, que, na verdade, têm bons benefícios. Por exemplo, depois você tem a disciplina de bioquímica. Pessoal, até porque é impossível você dissociar a fisiologia do exercício de bioquímica, estude bastante bioquímica. Continuando, nós temos a disciplina de treinamento desportivo. Lá você entende, por exemplo, como conseguir organizar periodizações, estruturas e modelos de treino para indivíduos que não são apenas treinados em musculação, que praticam outras modalidades. Futebol, futsal, handball, judô, jiu-jitsu e assim sucessivamente. Temos também a disciplina de metodologia do treinamento na musculação. Para entender metodologia do treinamento na musculação, você tem que entender anatomia, você tem que entender cinesiologia e biomecânica, você tem que entender treinamento esportivo, você tem que entender fisiologia do exercício, você tem que entender bioquímica, você tem que entender todas as disciplinas anteriores. Caso contrário, você vai apenas reproduzir aquilo que lhe foi vomitado durante o seu período de estágio ou durante o seu período de viagem por blogueiros diplomados no YouTube ou nas redes sociais. Sugiro também fortemente a pós-formado, faça a pós-graduação, estude, faça inúmeros cursos relacionados, por exemplo, a grupos especiais, visto que todo mundo em uma determinada fase da vida é criança. Toda mulher tem capacidade em condições de normalidade de ser mãe, então gestantes, que dá a luz à criança. Todo mundo que não morrer durante o período, não morrer precocemente, se torna um idoso. A quantidade de obesos tem crescido. Com a obesidade vem diabetes, hipertensão, epicolesterolemia e diversas outras doenças crônicas não transmissíveis associadas à obesidade e temos também uma grande quantidade de atividades hipocinéticas, ou seja, competência de sedentarismo crescendo. Então tudo isso é grupo especial. Então, caro colega, se você quer ser bem visto, se você quer ser estável financeiramente, se você quer ser competente enquanto profissional, siga esses conselhos. Caso eu tenha esquecido alguma disciplina, coloca aqui embaixo, por favor, para que eu possa atualizar e melhorar sempre esse canal para você. Sendo assim, um forte abraço e fica com Deus!